Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rosiana Oficial. O vídeo de hoje é mais uma tag em parceria com as amigas. As amigas que estão participando vai estar o nome no início do vídeo e na descrição do vídeo. E a tag de hoje é tag um pouco como me cuido. Bom gente, são 15 perguntas e eu vou tentar responder bem rápido porque para o vídeo não ficar tão longo. E terminando de assistir meu vídeo, vai lá no canal das minhas amigas ver as respostas delas. Bom, a primeira pergunta é qual produto de cabelo você gosta? Bom, eu gosto dos produtos de cabelo que deixa meu cabelo macio, né? Porque tem produto que deixa o cabelo áspero. Eu gosto bastante de produtos que eu uso que o cabelo fica macio. Qual é o seu shampoo? Bom, gente, eu estou usando, eu estava usando um shampoo matizador e um creme matizador também. Eu vou deixar a foto. É, não sei nem o nome, é um nome meio difícil de chamar. Mas agora eu estou usando o shampoo da Garnier, que é aquele do vidro laranja. Eu vou deixar a foto também. Então, são bem bons. Não é fazendo propaganda que eu não estou ganhando nada, mas os produtos da Garnier são bons de cabelo. Então, qual é o seu condicionador? Bom, é o kit que eu uso, o kit da Garnier, que vem com shampoo e o condicionador. Deixa meu cabelo bem macio. Qual creme usa para a pele? Bom, é dificilmente eu usar creme para a pele, porque minha pele soa quando eu uso creme da pele, então não gosto de usar. Bom, gente, então eu não uso creme da pele, eu compro, mas é dificilmente eu usar. Mas eu gosto bastante de creme da pele da Natura. Qual sabonete gosto de usar? Eu gosto de usar sabonete líquido, então não tenho preferência de marca. Gosta de fazer penteados no cabelo? Não. É dificilmente eu fazer penteado no cabelo. Quando eu era criança, minha mãe fazia bastante trança. Eu gostava das tranças que mãe fazia no cabelo, mas agora eu não faço nenhum penteado. E o único penteado que eu faço é enrolar o cabelo e fazer um coque, né? Assim. E no dia do meu casamento, o último penteado que eu fiz foi no dia do meu casamento. Ficou tão lindo o penteado. Eu vou deixar uma foto também mostrando o penteado. Ficou lindo que era tema um laço. Sexta pergunta. A sétima pergunta, desculpa. Usa maquiagem? Dificilmente eu usar. Não gosto muito de maquiagem. Usa que tipo? Forte ou mais fraca? Bom, quando eu uso, eu uso mais fraca a maquiagem. Não gosto de maquiagem. É muito forte. Não na pergunta. Qual produto de beleza você gosta mais? Nome dos produtos? Bom, eu não tenho preferência. beleza. Eu uso qualquer produto. É... O shampoo eu gosto da Garnier, né? Pro cabelo. Pra pele eu gosto de creme da Natura. Batom. Batom. Eu não tenho a marca de batom. É muito difícil eu usar batom. Mas eu gosto do batom seco, né? Então, maquiagem. Quem gosta bastante de maquiagem é minha filha. E eu também não sei o nome das marcas de maquiagem. Mas é dificilmente eu usar. Qual creme usa para os cabelos? Bom, o creme que eu uso para o cabelo é o creme da linha Garnier, né? Que é o shampoo, condicionador. Aí vem o creme de hidratar. Eu não uso o creme pra pentear. Só pra hidratar. Usa alguma fonte de calor no cabelo? Tipo secador, chapinha, baby liso? Eu uso a chapinha e o secador. Eu uso a chapinha direto, né? Que aqui eu chamo prancha de alisar o cabelo, né? Meu cabelo, ele não é tão liso, mas também não é cacheado. Bom, gente, meu cabelo não é liso, mas ele é bem alto quando seca, então tem que pranchar. Pergunta de número 12ª pergunta. Se tiver muito apressada, como tu se arruma? Bom, é dificilmente eu me arrumar mesmo. Eu gosto de prender o cabelo. Difícil eu usar cabelo solto. Só prendo o cabelo e coloco uma roupinha simples mesmo. Então, eu não sei porquê, mas eu não gosto muito de me arrumar. Então, é dificilmente eu colocar batom, maquiagem. Então, mas só amarro o cabelo e pronto. Como te arrumo pra ir a um lugar especial? Bom, gente, como eu me arrumo pra sair pra uma missa ou pra uma festa de família, eu sou simples, né? Não me arrumo tanto, apenas arrumo o cabelo e visto uma roupinha simples mesmo. E aí, coloco um batom, uma maquiagem bem simplesinha. Então, tudo bem simples. A décima quarta pergunta é... Corte de cabelo preferido, curto ou comprido? Com certeza é comprido. Eu não gosto de cortar meu cabelo curto. Eu só cortei uma vez cabelo curto, mas não gostei. Então, gosto de meu cabelo comprido. Décima e quinta pergunta é a última pergunta. Agora, pra finalizar, fale um pouco se tem alguma mania, costume relacionado a tudo que respondeu. Bom, uma mania que eu tenho, é que nem eu já falei aí, que é de enrolar meu cabelo. Tanto faz eu estar em casa, como eu, quando eu vou sair. Eu sempre, mesmo que ele esteja arrumado, eu gosto de fazer um coque, né? Eu prendo o cabelo, enrolo e pronto. É dificilmente eu usar solto o cabelo. Então, essa é a minha mania que eu tenho. É... De enrolar o cabelo, né? E... Também... Pra me arrumar, eu sou bem simples. Não gosto, como eu já falei, vou resumir, né? Eu não gosto de batom, de maquiagem. Apenas gosto de arrumar meu cabelo. Minha unha também. E... Mas também não sou de arrumar minha unha muito, né? Apenas de 15 em 15 dias. Às vezes, passa até mais de 15 dias pra me arrumar a unha. E arrumar a sobrancelha. Então, é isso. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se não for inscrito ainda, se inscreva. Ative o sininho das notificações. Deixe seu like. O like é muito importante para fortalecer o canal. Compartilhe o vídeo. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. E tchau, tchau. E tchau, tchau.